Seja muito bem-vindo à escuridão, eu sou o Sr. Ocumbo. E o Yu Hakishu, Yusuke Urameshi, um bad boy que morre atropelado ao tentar salvar uma criança, como seu ato foi inesperado por todos, ou seja, pouco se importavam com o próximo. Um ato inesperado, principalmente pelo mundo espiritual. Yusuke teve uma chance de voltar a viver. Ao retornar a viver na Terra, descobre que há uma condição para seu retorno, era de se tornar um detetive espiritual. Seu dever é combater os demônios das trevas que, de algum jeito, conseguem passar para o mundo dos homens. Na série Yu Yu Hakishu, em toda a série, o mundo obscuro das trevas, de qualquer forma, é a que reina. Em toda a série do anime, você não escuta falar em anjos, arcanjos ou em alguma forma divina do bem. A série é repleta de símbolos e mensagens subliminares demoníacas. O personagem principal, Yusuke Urameshi, sua força, que o torna um lutador insuperável, é alimentado por ódio e raiva. Quanto mais ódio e raiva de seus inimigos, sua força cresce de uma forma inexplicável. O mundo espiritual, comandado por Koema, é quem dá as ordens, passa as informações para que Urameshi vá combater os monstros das trevas e mandá-los de volta para o mundo sobrenatural e ser julgado e pagar com sofrimento pelos seus crimes. Seus amigos, Hiei, Kurama e Kuabara, são do mesmo modo, cada vez mais ódio e raiva de seus oponentes. A força aumenta a um nível inexplicável. Hiei, o mestre das chamas negras. Kuabara, sua energia cria uma espada super poderosa. Kurama, manipula a flora, tem como arma um chicote com espinhos. Yusuke, possui o poderoso Leigan, um tiro de energia. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox, para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.